Então vamos atacar a sobremesa. Então tem noventa e sete calorias ao contrário da sopa que tem só quarenta e três. Então duas sopa dessa oitenta e seis e eu tomo duas sopa daquela lá não preciso comer sobremesa né? Nossa senhora. É como a pessoa gosta de uma coisa docinha. Aí esse negócio aqui só tinha sabor caramelo e baunilha. Mas como eu acho enjoativo o gosto de baunilha porque me dá a impressão que eu tô comendo remédio. Então eu peguei caramelo que eu gosto de caramelo. Não sei porque mas eu gosto. Aí aqui tá falando que uma dose dessa aqui é como se comesse uma fatia de apresentado. Ou dois de iogurte. Tem até o desenho. Tem até o desenho. Caso a pessoa esteja falando besteira tá aqui o desenho tá? Então que jeito que prepara isso? A gente vai preparar junto né? Foi isso que eu fiz já o outro. modo de fazer. Então 160 de água fria com uma consistência tipo milkshake. Acontecei o shake de duzentas ml de água fria. Ah se quer um creme então é 160 ou 150 né? Eu acho que vai ficar uma boa textura. Coloque duas doses de do pó creme shake. E remoer energeticamente durante uns segundinhos lá. Está pronto. Este creme pode ser preparado também com o fuê. Eu não sei como que fala fuê em português. eu falo assim que fica melhor diluído no shake. Então eu arrumei um shake pra gente fazer isso. Então vamos colocar a textura milkshake. Então água fria. Água fria. Dá pra ver que ela tá fria. copinho para medir em forma de coração. Um copinho desse então. Nossa não é quase nada. 200 ml. Então vamos pôr no shake. Duas doses. Nossa se eu falar que tá com cheiro mais de baunilha do que de caramelo. Então uma. E duas. Ele não misturou. A gente fecha e durante um segundo. Vai. Tá passando pra cima. Eu tomo no shake ou eu tomo numa xícara? Nossa. Que demora. tira. Tira depois. Tira depois. Tua consistência. Tá cheirando caramelo. Agora tá cheirando caramelo. Antes tava cheirando baunilha. Vamos ver. Ah gostoso. 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 Vamos ver. Ah é comível, é bebível. Acabou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo Melhor do que eu gostei dessa sobremesa E olha que eu sou mais doce do que de sal Eu gosto mais de doce do que de sal Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou do vídeo, assine o nosso canal Deixe nos comentários o que vocês acharam Se no país onde vocês estão Se encontram esse tipo de coisa E se tem gosto de remédio A sopa eu gostei mais do que a sobremesa A sobremesa para mim teve Deve ser porque tem espartamo Ou coisa do gênero Mas eu gostei mais da sopa Ela não tem gosto de remédio nenhum Mas a sobremesa sim tem gosto de remédio Então gostei menos Vamos dizer assim Então deixe um comentário De um joinha se gostou Até a próxima Aplausos Bye